Muleque tá ligado, vou agora no calote Mas o calote vai ser pra matar esse coiote Que tá mais pra ovelha, de frito é na grelha Moleque tá ligado que eu tô por cima da telha na rede Cê vai pra parede, moleque cai de cara Cê tá ligado, minha rima dispara E a plateia dispara pra sua Aqui não continua Cê tá ligado, parça, é severa A lei da rua, sincera e prospera E tá ligado, é a nova era Chegando esse boyzão, deve ter a B em Riviera Cê sai fora, tio, vai lá pra sua praia Porque meu parça aqui não é sua Cê veio ver os rabo de saia Falou que eu sou boy Na moral, ô seu cuzão Correm várias batalhas de rua Essa primeira, então cala a boca, irmão Eu faço no bagulho, na moral Eu faço nessa porra, sabe que você é papaga pau Cê tá ligado, mano, que eu faço no free Tá de Mizuno, então é melhor Cê preparar e correr daqui Cê tá ligado, mano, eu tô fazendo, desenvolvendo Dessa porra, hoje eu te chuto, sai correndo Cê tá ligado, falou de grifa Só que a rima é sem fruta Cê é um merda Quis a batalha, eu te dou um chute Cê tá ligado, mano, na moral Eu faço gol Eu faço nessa porra, sabe que eu dou um show Cê tá ligado, mano, na moral do improvisado Eu sou Cristiano Ronaldo Cê é Cristiano Oswaldo É, bate e volta nessa porra Eu vou chegando, mano, e vou rimando até coroa Cê tá com corrente, na moral tem a sequela Cê tão medo, eu te importo e hoje eu vou te rato Cê mente, eu tô de corrente e cê deseja Moleque, tá ligado, também tem isso, é gaguejo Não tá ouvindo, vendo assim, enganando, enganando a patria Cê tá ligado, mano, aqui cê nem tinha uma ideia Aê, ele falou que eu sou voz Aí pra puta que tá aí Eu acabei de reparar o seu líquido de mil Aê, meu mano, eu vou fazer o assunto Sabe que o Cristiano que é bom, eu vou até o fim Cê tá ligado, eu jogo duro Faço igual eu queria em você Cê tá ligado, parceiro, eu não tenho Cê tá ligado, parceiro, aqui Negão é o seu desejo Quando cê parece um rato e quer um feijo Moleque negão é o seu fetiche Cê já entrou até uma bola de boliche Entra bola de boliche, na moral cê é cuzão Cê sabe que são mentiras